Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para mais uma aula de ciências, isso mesmo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o solo e seus diferentes tipos, características, enfim. Mas para esta aula, quem me acompanha? Professora Joyce, bem-vinda para o... Ah, muito obrigada, professora Genoveva, bem-vindo, estudantes. Estamos aqui para esta segunda parte da aula e a primeira já foi bem legal. Se você ficou curioso e não assistiu, procura lá no repositório e assiste a primeira parte. Isso mesmo. Vamos também cumprimentar o Andrei. Olá, Andrei, nosso intérprete de Libras, que faz com que esta aula chegue a mais pessoas, se torne acessível a muito mais estudantes, não é mesmo? Vamos pedir também a Oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha só. Compactação do solo. Já estudamos um pouquinho a respeito desse tema. Cá estamos nós, Progenô, Projoyce. E vamos aí para a habilidade desta aula. Muito bem. O objeto do conhecimento são as características da terra, usos do solo. E eu vou destacar aqui para vocês as características deste solo, que nós vamos observar, como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas e permeabilidade. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ver o que estudaremos nesta aula. O que será que nós vamos aprender hoje, hein, Pro? O componente é ciências e já temos uma imagem aí na tela. Sim, colocando a mão na terra. Que gostoso. Eu pensei que você ia falar colocando a mão na massa, literalmente aí na terra, né, Pro? Então, tem aí uma pessoa com a mão na terra, um vaso de plantas, temos ali algumas plantinhas em volta, uma garrafinha com água também. Parece que está havendo um plantio ali, não é? Então, vamos aí relembrar alguns tipos de solo, já estudado em aulas anteriores, falar um pouquinho sobre a compactação desse solo e também sobre a porosidade. Isso mesmo. Você sabia que o solo, ele pode ser compacto ou poroso? Poroso é quando as suas partículas estão assim mais separadinhas e fica mais espaço entre eles. A água passa-se mais facilmente, é aquela terra mais soltinha, sabe? E já compactado é quando ele está ali muito firme um no outro e aí não tem esse espaço poroso para que o ar circule, não é? Para que a água passe. Então, esses dois tipos de solo nós vamos ver hoje aqui um pouquinho, tá certo? Vamos então para as nossas atividades, mas não antes sem voltar um pouquinho e pensar aí novamente sobre o solo. Os solos, eles são formados a partir do quê? De decomposição das rochas e possuem uma parte orgânica formada por folhas, animais e dejetos em decomposição, entre outros elementos. Muito bem. Então, como já dito, nós vimos isso aí numa outra aula, que as rochas, tem aqui a rocha matriz ou a rocha mãe, essa que está aqui bem no finalzinho do nosso desenho, seria aí a última camada, ela vai se decompondo, se fragmentando, separando ali seus pedacinhos, ficando um pouquinho menores. Olha só, elas eram bem maiores, não é? Aqui embaixo, podemos visualizar. E elas vão se quebrando aí, se misturando a terra. E aqui nós podemos ver uma parte de terra que ainda tem bastante partículas, podemos dizer, de rocha. Então, temos aqui uma parte, mesmo no solo, olha só, a parte daqui é o solo que estamos falando. E nós podemos ver aí ainda muita rocha em decomposição, muitas partículas ali presentes. Mas logo depois, nós temos uma outra camada desse solo, que é uma camada mais limpa ali, onde essas partículas já se quebraram, fragmentaram ainda mais, e ficou um solo mais poroso, mais arenoso, até vir aqui também ser recoberto com uma camada de vegetais, aí uma vegetação, não é? Então, esse é o nosso solo, que é dividido aí por camadas. E nós vimos também, numa aula anterior, três tipos de solo, que é o solo justamente arenoso, o solo, além do arenoso, nós tínhamos o solo orgânico, que é esse daqui, essa parte de cima, o solo com humus, não é? Que é aquele mais rico em nutrientes. Tinha o solo arenoso, e tinha também o solo rochoso aí, não é? Aquele que fica mais firme, onde as rochas já estão mais presentes. Mas vamos ver o que temos aqui, Pro. Olha só, esse tipo de solo que aparece aí na tela, nessa imagem, vocês acham que é qual? O arenoso, é o solo poroso, ou é o solo argiloso? Ai, Pro, eu coloquei aqui outro termo, né? Deixa eu falar de novo, é o solo arenoso, é o solo argiloso, ou é o solo orgânico? É o solo argiloso, professora, porque ele é tão compacto, tão compacto, que ele não deixa a água penetrar, logo, ele vai ficando tão seco, tão seco, que é onde causa essas rachaduras nele. Isso mesmo, Pro. Então vamos relembrar aqui esses três tipos de solo, olha. Arenoso, argiloso, que é esse que está na tela, e também o solo orgânico. O solo orgânico é aquele que nós vimos, que é o solo mais rico em nutrientes, e é próprio aí, propício, não é, para fazer a nossa plantação. Então, sejam plantas ornamentais, sejam verduras, leguminosas que nós vamos plantar, esse é o solo mais indicado, o solo orgânico. Mas lembrando que o solo também argiloso, né? Esse solo diferenciado, com uma estrutura mais seca, menos permeável, ele também tem o tipo de vegetação adequado que nasce, né? Tem vida mesmo, ele tendo todas essas características mais secas, né? E logo, se ele tem essas características mais secas, ele também é característico de regiões mais secas, com menos predominância de chuva, né, Pro. Exatamente, como o Nordeste, né, Pro. Isso mesmo. Então, olha só, hoje, dentro desses três tipos de solo, solo arenoso, solo argiloso e solo orgânico, nós temos aí também duas subdivisões, que seria um solo poroso, pode ser um desses aqui. Vamos ver aí, será que eles são porosos, ou será que eles são compactados? E aí, será que dá para fazer, tornar um solo poroso, ele compactado? Ah, se utilizarmos aí de alguns artifícios, conseguimos sim. Vamos ver mais um pouquinho, Pro, olha, hoje nós trouxemos aqui um experimento. Na verdade, aqui é uma opção aí para que vocês possam fazer um experimento. Tem um texto instrucional aqui, mostrando os materiais, como fazer esse experimento. E você vai precisar para isso de quais materiais, Pro? Dois vasos de planta, duas etiquetas, uma para o solo poroso e uma para o solo compactado. Sim. Terra para os dois vasos, sementes, qualquer tipo de semente, martelo ou socador de alho, espátula ou colher e regador com água. Muito bem. Então, olha, o nosso tempo aqui é curtinho, mas a gente vai tentar fazer aí, mais ou menos, explicando aí no passo a passo, como vocês devem fazer. O interessante é que vocês façam esses dois vasos, conforme demonstrado aí, e aí vocês coloquem a etiqueta. Esse solo é o poroso e esse aqui o compactado, tá bom? Então, você pode utilizar esse tipo de vasinho assim, olha. Ou também, a dica que a Pro já deixou em outras aulas, potinhos aí reutilizáveis, né? Mas aí, a grande dica também, né, Pro, é fazer uns furinhos aqui neles. Neles, seja a garrafa pet, ou seja, igual esse potinho que é de maionese, fazer pequenos furinhos embaixo, porque você vai regar a planta e para ela não ficar encharcada, precisa ter um escoamento dessa água. Então, tem que ter uns furinhos aqui embaixo, você faz antes de plantar, né, Progenô? Isso mesmo. Com a ajuda de um adulto aí, tá bom? E você vai utilizar dois. Então, se forem potinhos, podem ser dois potinhos ou duas garrafas pets e dois vasinhos assim. Aqui nós vamos mostrar para vocês brevemente, vou colocar aqui num potinho desses, tá bom? Olha só, numa outra aula, nós já vimos aqui esses tipos de solo, que eles têm aí diversos formatos, não é? Diversas, as partículas em diversos tamanhos e as cores também são diferentes entre si. E além desses, nós temos também, olha lá, o solo orgânico aí, a terrinha, que é essa mesma terrinha preta aqui que a gente usa para plantar, tá bom? Que ela é riquíssima em nutrientes e faz com que as plantinhas cresçam aí e fiquem lindinhas, não é? Essa daqui já foi replantada, inclusive. Mas olha só, como que nós podemos fazer? Podemos pegar aí uma colher, tá bom? Essa daqui você já fez, você já replantou ela. Isso. E ela, eu sei que você deixou ela bem porosa, você deixou ela bem assim, soltinha, fofinha a areia. Isso mesmo. Agora você vai fazer a experiência com a outra, né? Com a compactada. Isso. Então, olha... O que você vai fazer para compactar? Eu vou utilizar aqui uma colher, mas você pode utilizar aí também um outro instrumento, pode ser um martelinho de carne, sabe? E aí você vai compactar, olha, você vai pressionar assim, eu acho que ela já está bem úmida, mas você pode colocar aqui mais um pouquinho de água? Por favor. Isso, olha, mais um pouquinho de água, a gente vai colocando. Vou pedir para o oráculo aproximar ali um pouquinho. Olha lá, o nosso regador está aí molhando bem a planta e você vai molhando e olha, você vai compactando ela. Vai virando até meio um barro, né, professora? Sim, lembra até um solo argeloso, né, Prô? E conforme você vai aí apertando, compactando bem... Mas sabe o que eu penso? Você vai compactando e vai tirando o ar da terra, professora. É isso mesmo, porque dá a impressão que tem menos terra agora do que no início, não é? Mas se você tira o ar da terra, como que a planta, que é um ser vivo, vai respirar, professora? Não sei, Prô, mas a gente vai fazer essa experiência, olha. Entendi. E aí nós temos aqui algumas sementinhas. Tirei aqui algumas sementinhas de limões. Olha lá. E eu vou colocar essa sementinha aqui, neste solo. Neste solo que está ficando bem compactado. Olha só. Temos as sementinhas aqui. E eu vou, inclusive, compactá-las também aqui dentro, olha, deste solo. Já não consigo ver a semente. O que vocês acham? Será que essa sementinha aqui vai brotar? Num solo tão compactado quanto este? Já dei uma dica, hein? É, professora Joyce já falou ali do outro solo poroso que nós fizemos e que a plantinha brotou e ficou lindinha. Mas olha, neste solo, eu vou até me arriscar a virar assim, gente, olha. Está tão compactado que a terra não sai. Olha só. Essa plantinha que você fez o replantio, ela tem ar dentro da terra. A terra é com bastante nutrientes, essa terra aí. E, além de tudo, você colocou água, então a planta está bem saudável. Agora, vocês reflitam aí, com a experiência de vocês, se um solo tão compactado que não vai ter presença de ar e, logo mais, também, se ele ficar muito seco e você for regar, ele também não vai absorver tão bem a água, né? Isso, porque a água não vai penetrar aí entre os seus grãos, não é? Então, será que essa semente vai brotar? É a experiência, né? Fica aí a experiência para que vocês possam fazer, hein? Mas olha, hoje nós aprofundamos novamente aí o conhecimento sobre os diferentes tipos de solo e vamos deixar para vocês o nosso QR Code, para que vocês avaliem essa aula que acabaram de assistir e nos contem aí o que acharam, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.